O Programa Mundial de Alimentos da ONU venceu o Prêmio Nobel da Paz deste ano. A entidade foi reconhecida pelo combate à fome e pela atuação em áreas de conflito. O chefe do programa, David Beasley, ficou sabendo da notícia no Níger, em um dos campos de trabalho. A maior agência humanitária de combate à fome do mundo ajuda quase 100 milhões de pessoas em mais de 80 países todos os anos. Além de alimentos, o programa também fornece suprimentos médicos e transporte humanitário. Segundo o porta-voz da entidade, que ficou sabendo do prêmio durante uma reunião em Genebra, este ano foi desafiador por conta do coronavírus. Mas também foi um ano de recordes de doações.